Muito boa noite Brasil, pipoco dos cartões com mais um vídeo da Porto Seguro, é pessoal, novidade aqui ó, na Porto, agora você vai poder pagar sua faturinha, sem precisar esperar 2, 3 dias para ver o limite voltar, agora é na hora viu, é o aplicativo aqui da Porto Seguro, os cartões, atualizou e agora tem o Pix, é pessoal, você paga a fatura e o limite volta na hora aqui ó, o Pix, é aqui pessoal, sensacional né Brasil, é só manteiga na venta do gato, um abraço para todo mundo que curte e compartilha o vídeo do Pipoco, você sabe né, novidade é só aqui no canal do Pipoco, aqui pessoal, em primeira mão do canal do seu José, o Pipoco mais atualizado do Brasil, ó, faça um pique e libere o seu limite instante, aqui pessoal, você só aqui ó, rapaz, veja aí ó, apareceu o limite da fatura, é só copiar aqui o código ou compartilhar o código né, pagar o valor parcelado, caso você queira aqui pessoal, ó, pagar outro valor né, e pagar o valor total, é só copiar, ir lá na conta e pagar, eu só não vou fazer esse teste agora porque, eu tô sem dinheiro na conta, esse valor total, certo pessoal? você não vai fazer ao vivo, pra vocês ver, pessoal, mas pode fazer aí que dá certo, certo nosso amigo Primo Play, Valdemir, ele já fez, deu certo aí, pagar aqui com o Pix, é, pagou o limite volta na hora, o negócio tem dois minutos aí, é, agora sim né, ficou sensacional né, porque você sabe que o paguinho, o, o paguinho, as outras contas, você paga né, e espera dois, três dias, pra o limite voltar, e o após seguro também era assim, você pagava na segunda, na terça, no outro dia volta no limite, agora não é na hora, pagou, o limite já tá de volta aqui, na porto seguro né, é, o meu cartão é o prato, mas veja aí, e agora ficou sensacional, lembrando pessoal, que não é esse aplicativo aqui não, viu, do após seguro não né, é, é o aplicativo do cartão mesmo, o outro, o antigo, certo? então não se confunda aí com os aplicativos, é esse aqui ó, certo pessoal, não é esse aqui não, porque tem esse aqui que é o do aplicativo, né, do cartão, e tem esse aqui que é o da conta, então é esse aqui, o aplicativo do Pix, é, segunda-feira você tá dentro aqui, vou pagar a fatura, né, é de se vencer no dia 25, hoje ainda é o que, 10 de um mês, e não vou pagar hoje não, só vou pagar, quando tiver faltando aí, 5 dias, pra, pro vencimento, valeu pessoal, uma boa noite, e até o próximo vídeo, é, pessoal, veja o seu aí, se apareceu o Pix, se não apareceu ainda, atualiza o seu aplicativo, que vai aparecer aí o Pix, no cartão da Ponto Seguro, é, agora você vai poder pagar, e o limite voltar instante, valeu Brasil, até o próximo vídeo, se inscreva, ativa o sininho, compartilha o vídeo do Pipoco mais atualizado e estourado do Brasil, um salve pra todo mundo que comenta, se inscreve, dá aquele joinha no botão vermelho, botão azul, botão amarelo, e até o próximo vídeo, Pipipocotudo aqui, valeu pessoal, uma ótima noite, e um bom domingo, e até o próximo vídeo.